Se eu tivesse o coração Não tivesse ainda a ilusão Nem sei Coragem pra recomeçar No amor Coragem, pois amor assim Som Agora é vida sem razão Por quê? Tentando orar eu só rezei você A sua ausência mais E mais me vai Pediu amor E devolveu Saudade Eu nunca mais Vou te esquecer Eu nunca mais Vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais Vou te esquecer Eu nunca mais Vou te esquecer Meu amor Eu nunca mais Sem razão Por quê? Tentando orar Eu só rezei você Na sua ausência mais E mais Me vai Perdi o amor Me devolveu Me devolveu Saudade Eu nunca mais Vou te esquecer Eu nunca mais Vou te esquecer Meu amor Meu amor Eu nunca mais Eu nunca mais Leia A CIDADE NO BRASIL